Alguém botou uma marida aqui e foi o Timo. Beleza. Timo, você foi mamado. E aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Marco. Estamos aqui jogando The Garen, como sempre. E olha só, caímos contra um Timo. Manos, fazia tempo que eu queria gravar Garen vs. Timo. Porque é uma das match-ups mais chatas e satisfatórias ao mesmo tempo. Porque basicamente o Timo, ele enche o saco pra caralho. Pra caralho, enche o saco pra caralho. Ele tá de anel de Doran, dá poder de habilidade, dá 70 de vida e tá com duas potes. Eu vou tentar jogar... Eu vou tentar jogar isso aqui... Com... com... atenção. Tentar fazer bonito, fazer direito. Pra gente ganhar desse Timo, rebentar esse Timo. E o que que a gente vai fazer? Guarda o Fantasma, guarda o Ignite. A gente vai fingir que é bobo. A gente vai ficar acuado pelo Timo, tá ligado? E aí, no level 6, a gente vai partir pra cima e dar o All-In nele. Ele vai ficar avançadão. Vai ser fácil... Do Aruish gankar. Bora dar lixo aqui pro maluco. Será que ele vai dar B? Não é possível que ele vai dar B. Beleza. Ô, tenho que vazar. Já dei lixo pra caralho. Olha, ó o Timo aqui, ó. Já me deixou cego já, o safado. Já tá enchendo o saco. Camotes. Bom, já deu pra perceber que o jungle dele começou no bot. Ou seja, eu vou ser o primeiro gankado pelo jungle inimigo. Então, você já sabe como é que vai ser essa partida aqui. Essa partida aqui a gente vai ter que tomar cuidado. Eu tenho que, pelo menos, tentar pegar o level 2 aqui junto dele. Ou até antes dele. Olha aí. Peguei junto, tá bom. Peguei junto, tá bom. É bom que ele já não me bota tanta pressão, tá ligado? Mas eu simplesmente não vou tentar dar o All-In pra cima dele. Guardar o Fantasma e o Ignite. Tentar farmar. Olha aí como é que ele fica, ó. Enchendo o saco. Esse time até que não tá tão agressivo. Eu acho que ele não sabe jogar. No meu time, só quem não é M7 é o ADC. E no time deles, só tem o ADC de M7. Eu acredito que se o meu time não trollar fortemente, a gente vai ganhar esse aqui, velho. Eu acredito que a gente vai ganhar. Peguei a catapa. Peguei a catapa no quê, né? Eu tenho uma habilidade extrema em perder a catapinha. É osso. Pô, eu acho que vai... Dá pra matar esse bichinho aqui, ó. E tancar um ataque dele. Tá de boa. Tá vendo? Tá tranquilo pra caramba. 14x12. Ele só farmou duas unidades a mais que eu. Ah, chato pra caralho, velho. Chato pra caralho. Mais chato do que Kun. Na verdade, não, viu? Eu acho que Kun é um pouquinho mais chato do que ele. Mas bora deixar ele achar que ele tá abafando. E aí, level 6, a gente rebenta com a boca dele. Pega aqui. Pega aqui. Aí, tomou da torre. Bocó. Podia mandar no chat Bocó pra ele. Ah, mano. Vamos farmar logo aqui, não é, velho? Tá foda, velho. A gente precisa comprar alguma coisa pra melhorar o dano de ataque e a gente conseguir farmar melhor. Farmando aqui, tomando o auto-ataque. Quase não tirou dano porque a gente ativou a defesazinha, né? O escudo do Garen. Esse escudo, ele dá tenacidade que diminui lentidão, diminui o cooldown do cego, do time. Diminui o cooldown, tá ligado? O cooldown não. O tempo que você fica cego. O Wzinho do Garen diminui. Te dá defesa mágica, te dá escudo. Mano, o Garen é um boneco muito roubado. E o principal dele é a passiva que faz você ficar recuperando vida igual um doente. Eu acho que... Eu acho que essa wave vai puxar pra mim, manos. Eu vou encher o saco dele ali, velho. Eu vou aqui, ó, limpar essa wave, jogar na torre. Peguei nível 6, né? Só que eu não acho que eu vou dar a win em cima dele agora, não. Eu vou na base. Deixa eu ver se dá pra pegar uma picareta. Não, não. Desfaz. Vou pegar a botinha. Vou pegar isso aqui e isso aqui. E uma pink. É isso. Ele deu o B com a wave frisada. Isso foi muito bom pra ele, na verdade. Só que ele não tem TP. Eu posso chegar lá, talvez pegar uma barricada e sair. De boa. Ele vai perder a catapa dele. Perdeu a catapa. A wave tá puxando pra mim. Só que aqui eu tô exposto. O que eu quero é que ele fique extremamente confiante em avançar. Pra eu poder matar ele tranquilo, tá ligado? Ó. Ó ele vindo aí, ó. Ó ele. É bocó, ó. É bocó. É bocó. Tá avançando a rota pra mim. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ele vai morrer e não sabe. Tá vendo? Eu só preciso saber cadê o jungle inimigo. Só que o Warwick tá lá do lado do dragão. Tá vendo? Tá vendo como o Warwick tá do lado do dragão? Se o jungle inimigo pisar aqui, o dragão é nosso. Eu acho que eu vou farmar isso aqui de boa, tranquilo, tá ligado? E aí depois eu vou partir pro Auin. Se ele me atacar aqui, ele vai perder muita vida. Nossa, mano. A torre não bateu nele. Ah, vamos farmar logo essa porcaria, velho. Ó, é o seguinte. Vamos esperar ele gastar alguma habilidade aqui pra farmar. E aí a gente vai partir pra cima. Olha ele lá. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Se liga só. Se liga só. Se liga só. Será que eu matei? Pode ser que não, viu? Ah, eu acho que foi cedo, viu, velho? Não tive dano pra matar o maluco. Deixa eu ver. Vai dar bom isso aqui, hein? Vamos jogar o Evo na torre. Pegamos vantagem. Agora a gente vai ter que esperar. Comparar aqui as grevas do Berserker. E é isso. A gente vai ter que esperar. Novamente ter a ult, o fantasma e o ignite pra tentar dar win nele. A gente quase matou. Esse cara tá muito rápido. Eu acho que se eu tivesse esperado ele perder um pouco de vida, teria sido perfeito isso aqui, velho. Na moral. Teria sido perfeito. Pinga aqui que ele gastou o flash. Se ele avançar a rota, o Aruik tá aqui pelo top. Vai ser free kill pra ele. Vai ser free kill pra ele. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Ah, eu usei muito tarde, velho. Ó o que tá acontecendo aqui. Ele tá puxando a rota igual um louco. Ele tá maluco. Maluco, maluco, maluco. Ó. Tô deixando ele avançar. E cadê o WW? Tá lá no Arauto. Se o WW quisesse que eu ajudasse ele no Arauto, ele teria que gankar aqui, velho. Porque eu não tenho condição de matar o... o timo muito fácil aqui não, velho. É, o WW simplesmente me ignorou. Ué, é triste, viu? É triste ser deixado assim, velho. Só porque eu sou um Garen, mano. Ele me largou. Vocês viram? Podia estar de lente do oráculo contra o timo? Poderia. Mas eu tenho uma pink aqui, mano. Se eu vejo que ele tá invisível, eu posso tacar o meu E. Vou tirar a vida dele. Se ele sair do invisível, vai ser bom pra mim. Se ele não sair... Aí eu uso a pink, tá ligado? Vou bater na tua. Ih, vou não. Vou não. Sai fora. Sai fora aqui, né? Isso. Bate no meio dos Minions. Bate no meio dos Minions, Bokó. Bate no meio dos Minions, Bokó. Boa, boa, boa. Pô, bom. Isso aqui eu recupero vida. E o Bokó tá puxando a wave. Vamos botar uma pinkzinha aqui pra ver? Tá meio esquisito isso aqui, viu? Eu acho que ele foi muito confiante pra cima de mim, velho. Eu tô recuperando o fantasma. Eu não sei se eu tento dar a win nele agora. Agora, eu acho que eu vou tentar dar a win nele depois que eu for base, velho. Mas aqui, vocês já viram. Eu tô com o mesmo farm que ele. 59 a 59. Olha o tamanho dessa wave aqui que tá vindo pra mim. Tem condição de eu perder isso aqui? Não tem, velho. Eu não perco isso aqui pra esse maluco, não. Ele pegou uma baricada. Beleza. Mas não dá nada. Peguei esse aqui. Bora pegar toda essa wave aqui agora. WW tá aqui no top. Será que ele vai querer... Beleza. WW tá ali, ó. Caraca, mataram o WW? Como assim, velho? Como assim, velho? Gente, como que isso deu ruim? Caraca, counter game que muito bem dado aí do Graves, viu, velho? Ó, o Graves tá com 3 kills. Morreu uma. WW tá com 2 kills. Morreu 4. Hum... Eu não sei se a gente vai poder confiar muito nesse WW, não, velho. Meu Deus! O Fizz tá 8 barra 1, gente. 4 barra 2, 0 barra 3. Aqui, lascou-se aqui pra mim, viu, velho? Na moral. Lascou-se aqui pra mim, velho. Na moral. Na moralzinha. Eu tô lascado, velho. O time aqui não... Acho que não vai pra frente, não, viu, gente? Bom, deixa o time tancar aí toda a wave. Eu acho que ele é meio bocó, velho, na moral. Ele não merecia tá ganhando isso aqui, não. Não merecia. Mas não merecia mesmo. Não merecia, velho. Não merecia tá ganhando isso aqui. É só pelo time dele. Só por causa do time dele que ele tá ganhando. Ganhando, na verdade, não, né? Ele tá 1 barra 1 barra 1. Eu tô 1 barra 1 barra 0. Eu matei ele. Ainda assim. Joguei mal aquela hora. Eu fui surpreendido. Nossa senhora. Faltou dar 1 auto-ataque. 1 auto-ataque. Agora, ele tá na vantagem, tá ligado? Ele tá total na vantagem. Porque eu gastei minha ult. Não tenho como matar ele agora, nesse momento. E a gente só vai dar B. Ficar mais forte. E aí a gente vai tentar voltar pra lane um pouco melhor. Mesmo eu não tendo matado ele. Vou falar pra vocês porque que isso aqui foi bom. Eu farmei. 87, 83. E ele perdeu uma wave na torre. Foi uma wave sem catapa? Foi. Mas ele perdeu. E aqui, ó. 20 segundos pro fantasma. E 1 minuto pra minha ult. Eu acho que no próximo encontro a gente pega ele. Ou até quando eu fechar o quebra-passos. Se eu fechar o quebra-passos aqui, ele tá lascado, velho. Porque com o quebra-passos eu alcanço ele muito fácil. Alcanço ele muito fácil. Falta quanto pro quebra-passos? Falta... Acho que 800. 800 pro quebra-passos. Aqui eu vou ganhar a lane dele sem a ajuda do WW. E se o WW vim, eu acho que é... É até pior pra mim, viu? Peguei nível 11. Eu acho que tem alguém no Aralto. Vou dar uma olhada de forma segura. O Aralto tá ali. Eu queria só ver se o Graves... Olha lá, o Graves tá fazendo Aralto, tá vendo? O Graves tá fazendo Aralto. O Timo pode estar se sentindo seguro aqui pela presença do Graves. O que que eu vou fazer? Não vou. Eu não vou lá. Deixa o Aruiki pingar igual um retardado. Deixa o Aruiki pingar igual um retardado. Eu não vou lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Wave na torre. Agora eu corro igual puta. Agora eu corro igual puta. É! Vou base. Vou base não, gente. Eu vou ter que ficar aqui. Por que que eu vou ter que ficar aqui? Eu acho que eles vão jogar o Aralto na minha torre. Cacete, meu. Pô, é triste, hein? E aí? Bora ver se ele vai avançar. Olha. Deixa. A Catapa vai morrer e vai vir direto pra mim. É nóis. Aqui eu pego ela aqui de boa. Impossível perder a Catapa desse jeito. Eu já tenho quebra-passos na base. Eu acho que vai dar bom pra mim ir base. Fechar quebra-passos e voltar correndo pra lane. Manos, próximo encontro, o time e eu, ele morre. Próximo encontro, o time e eu, ele morre. Ó, o Aruiki tá louco pra fazer o dragão. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque o time não tem pressão nenhuma, velho. O mid tá 0 barra 5. O... Nossa... Hum... Nossa esperança aqui é o ADC, velho. Eu mato... Eu mato esse maluco também, viu? Se ele vacilar, eu mato ele também. GG nosso. Boa! Mano, esse cara tá maluco. Tá maluco não. Ele tá com a ajuda aqui, ó. Ai! Ok. Beleza. Vai levar meu top lá. Pelo menos, eu acho que não vai ser o time que vai levar. Quem vai levar vantagem vai ser o Graves. Pô, foda que é o Fizz, né? O Fizz já tá com a vantagem Lazarenta. E ele levou meu top ainda pra... Pra... Acabar de ferrar com tudo. Ai, cacete. Vai ser foda, hein? Vai levar T2. Coisa boa é que eu vou poder farmar de graça. Eu vou poder farmar de boa. Tá ligado? Vou poder farmar de boa aqui. Eles levaram até minha T2. Caso o time avance aqui... O time morre. E logo, logo... Se ela pegasse minha catapa, eu ia ficar puto, velho. Eu, sinceramente, ia parar de jogar aqui se ela levasse minha catapa. Ó o Fizz aqui, ó. Eu não vou... Ir atrás dele, não. Eu acho que eu vou fazer a pegra aqui do... Do WW. E é nóis. O WW é meu amigo, né, velho? É nada. Eu vou fazer, porque se eu não fazer... Ai, eu errei o quebra-passos. Da FF, pelo amor de Deus. Se eu não fazer a pegra dele... Outra pessoa vai fazer, tá ligado? Eu vou jogar esta wave aqui na torre. Eu vi que o time luta lá embaixo. Não vou bater nesta torre agora. Porque tá perigoso. Vou na base. E vou pensar aqui o que eu posso fazer, gente. Tá difícil, mano. Vai ter um dragão daqui 2050. Eu realmente não tenho o que fazer. O WW tinha que ter vindo fazer a topside dele. Não sei pra onde ele tá indo. Será que eu vou dar um cover pra bot lane? Olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá ali. Ó, um time. Gente do céu. Olha onde tem um time. Olha onde tem um time. Flechou. O time flechou ali. E é isso. Bora farmar isso aqui. Pegar aquele buffzinho do Red. E ver o que a gente pode fazer. Já dá pra comprar mais um pedaço do quebra-passos. Pô, alguém botou uma ward aqui, velho. Alguém botou uma ward aqui. E foi o time. Beleza. Timo, você foi mamado. Eu não vou mandar nada no chat, não, velho. Eu já tô preocupado demais em... Em... Jogar. Ficar digitando é mais uma preocupação. Eu tô sem nada de escapar aqui, tá ligado? Imagina eu ser pego Sem ter como fugir. Né? Sem... Sem ghost, sem nada. Nossa senhora, mano. Meu, matou minha wave todinha, mano. Ai, depois dessa eu vou até dar B, viu? Não, não vou não. Eu vou matar essa wave aqui. E vou sair daqui porque eu tô avançado sozinho, tá ligado? E tem DG vindo. Bora lá. Tô indo no DG com os malucos. Vou tentar ajudar eles. Vamos vender essa poção. Comprar isso aqui. Porra, mano. Eu vou vender meu escudo, velho. Eu tenho que usar essa pink logo pra liberar slot. Não vai não, minha filha. Pelo amor de Deus. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Sai daí, velho. Pelo amor de Deus, Lux. Sai daí, Lux. Lux. Pelo amor de Deus, velho. Sai daí, velho. Essa mulher tá fazendo, gente. Opa! Tá estranho aqui, viu? Gente, por que o time não dominou ainda a porcaria do dragão? Meu, duas horas que eu tô aqui, velho. Faz o DG, gente. Faz o DG, gente. Pelo amor... O que que tá acontecendo? Gente do céu, o que tá acontecendo? Tá. Agora é hora de dar B e pegar aquele time. Eu tenho que ir lá. Quebra cascos. Bora lá, vou pegar o time. O time tá lascado, velho. Não, deixa a minha... Deixa... Pega essa merda aí, vai. Pega essa merda aí, bocô. Pega essa porcaria. Ah, mas deixa a gata. É isso. Gente, o que tava acontecendo... Não. Eu acho que não é Call de Baron, velho. Eu acho que não é Call de Baron, viu? Eu só acho que não é Call de Baron. Eu vou tentar tomar o dano aqui pra... Pra tankar a wave. Caraca, o time... O time botou tanto cocô... Que evaporou a minha wave, doido. Tanto cocô que evaporou a minha wave. É urso, hein? Bora lá. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Morri. Não! Que ódio! Era só pra eu ter saído. Pô, velho. Que merda, hein? Que joguinho desgraçado esse LOL. Eita, flechão. O time reivindicou uma recompensa? Como que o time reivindicou uma recompensa? Caraca, velho. Ou... A Caitlyn aqui... Crolou. Ela não era pra ela estar ali. Eu... Não era pra ter avançado. Eu sou um bocó, velho. Eu já falei. Eu falo sempre. Eu sou um bocó. Não era... Opa, peraí, peraí, peraí. Desfaz isso aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui dá move speed e velocidade de ataque. Tá necessário, velho. Depois... Eu vou fazer o outro item. Que é... O da couraça do defunto, tá ligado? Pelo amor de Deus. Segura a base ali, velho. Ô, este time tá na Disney. Ô, velho. A Ary já tá indo. Eles têm que me deixar sozinhos porque eu tô de quebra-passos. Tá ligado? Por isso que eu tenho que ficar sozinho. Vem cá pra ela recuar ali, velho. Ela tá na Disney. Eu vou avançar também só até o rio, tá ligado? Só até o rio. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho condição de ir porque o Timo e o Graves, eu acho que eles estão no Baron. Se pá, eu consigo levar aqui, velho. Olha só. Eu acho que eu vou ajudar mais aqui na side. Olha, essa manhã tá doida, velho. Ela não me mata, não. Beleza. Se ela vacilar aqui, depois eu pego ela. Bora tentar farmar aqui, encher o saco. Eu vou voltar mais forte. Nossa, a Caitlyn tá forte, viu, velho. Tá 16 barra 4, velho. Caitlyn tá forte que só é o demônio. Ó as galinhas farmadas já. Tentou roubar a safada, mano. Vai tentar roubar. Eu acho que ali não era pra eles estar no Baron, velho. Vou dar B. Vou comprar itens. E aí eu volto pro DG. Já temos um pouquinho de visão. Eu poderia botar mais uma coisinha aqui. Só que... Ô, mano. Eu poderia ter que botar daquela pink, né? Eu sou um bocó, velho. Vou comprar essa armadura aqui. Gente do céu. Era DG, mano. Na moral. Era DG ali, velho. Era cal de DG, mano. Por que esses caras tão no Baron? Esses caras são tarados pelo Baron, velho. Taradão no Baron. Taradão. Taradão, taradão, taradão. Tem nego lá no DG, tá ligado? Eu não vou lá. Deixa eu ver. Dá pra eu ir. Não dá. Vou sair daqui, velho. Vou sair daqui. É pro. É pro. Tá ali. Vou lá no top. 1.300 eu compro a couraça do defunto. O Teemo. Tá com dente de Nashor. Tá com miangri. Tá com corta cura. Mas ele não me mata, velho. Sozinho ele não me mata. Mas não me mata mesmo. 1.100. Mais uma wave. Eu acho que eu pego a quantidade necessária. Pra poder fechar a couraça do defunto, tá ligado? Será que ele tá aqui? Será que ele tá aqui? Escapou, safado. Morreu. Oh. Aqui eu vou sair fora. Aqui eu vou sair fora. Aqui eu vou sair fora. Já deu bom. Matei o Teemo. Ai, cara. Eu tô tomando veneno ainda. Feridas Valorosas. Origem do Graves. Graves fez corta cura. Teemo fez corta cura. Pô, eles tão com medo do WW, hein? Deixa eu pingar aqui pra ele, ó. Os dois tá de corta cura. Meu amigo do céu. Com medo de você. Beleza. Um nosso tá morto. E nenhum deles tá morto. Isso... Isso não é bom. Pode ser que eu... Estar avançado aqui. Seja meio troll. Não sei. Vamos ver. Tá, agora eu saio fora. Vou sair fora. Dá tempo pra minha... Pra minha passiva recuperar a minha vida. Hum... Será que eu levo esse time, mano? Eu acho que eu mato esse maluco, viu? Enquanto puder matar, eu partarei. Não! Mano, eu sou um bocó. Eu fiquei tentando fugir. Se eu tivesse batido nele, eu matava, velho. Eu sou um... Eu sou um... Mano, eu sou um merda. Ah, Caitlyn. Eu me matei. Ah, meu Deus do céu. Que merda. Gente, tá de boa. Tá de boa. DG é um minuto. DG é um minuto. Eu vou pegar aqui, ó. Não. Eu ia pegar o Elixir de ferro. Acho que eu não vou pegar, não, né? Eu vou avançar aqui umas duas ou três waves. Talvez até o rio, tá ligado? E aí, eu vou descer lá pro DG. Mano, esse jogo aqui é nosso, velho. Não tem condição. Sem condições. Sem condições. Esse DG é nosso. Avançar essa wave. Nossa senhora. Neutralizaram a Cait, velho. Ai, caralho. Mataram geral. Viva. Tá merda. Deu ruim, velho. Deu ruim, menor. Deu ruim, meu filho. Deu ruim. Boa. Não gastei minha ult, viu? Sai daqui, Lux. Sai daqui, Lux. Lux. Meu Deus do céu. Meu. Beleza. W tá louco ali, velho. Ih. Agora eu tô louco. Gente do céu. Deixa eu vazar. Tomar cuidado aqui pra não tomar um cocô e morrer. Uh. Gol base. Dá pra fechar a dançarina. Com dois S. Fechei a dançarina com dois S. E agora, eu precisaria... No lugar da dançarina, eu precisaria fechar isso aqui, ó. Força da natureza. Essa build é troll? Pode ser troll. Mas eu gosto de fazer ela, porque ela me dá muita move speed. E o que eu mais sinto falta no Garen é move speed. Gente do céu. Um jogo perdidão. A gente conseguiu recuperar. Eu acabei prolando, fiquei 6 barra 4. Só que o timo... Tá 2 barra 9. O timo simplesmente tá lascado. E... Foi graças a gente, tá? O timo geralmente ele ganha... Não sei por que ele ganha a maioria das lanes que ele pega no top side. É porque a galera não tem paciência pra jogar, tá ligado? Mas agora que a gente vai partir pro GG... E é nóis. Que a gente vai partir pro GG e é nóis. Beleza. Beleza. GG. Finalmente! Caralho, finalmente uma gameplay de timo no top. Só que foi uma porcaria. Oh. Bom. Eu vou honrar a Kate aqui. Mereceu pra caralho. Né? O resto do time eu já não... Não acho. Tiramos a mais. Danozinho da partida. 17k. Horrível. A Kate deu 57, mano. Essa Kate carregou nóis. Só que eu acho que eu tomei umas decisões que ajudou um pouco o time. Eu fui crawl, morri na Django do Graves lá. Igual um bocó. Mas é por... É por isso que nós é bronze, né? Valeu aí. Deixa o like aí se você acha que... Que merecemos. Não, mentira. Dá o like pra nós, pô. Tô sendo mendigo mesmo. Foda-se. Tô sendo mendigo mesmo. Tô sendo mendigo mesmo. Legenda Adriana Zanotto